Termina dia 10 de junho a campanha do Sebrae para a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas que foram feitas durante a pandemia. Em 2020, a proprietária deste salão de beleza precisou de um empréstimo para suprir despesas extras por causa da pandemia. Passou um tempo, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas mensais e ficou devendo para o banco. Tudo subiu, está tudo muito mais caro. As clientes não têm mais o dinheiro para vir para o salão, então isso prejudica demais. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de mais de 358 bilhões de reais. E até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%. Para ajudar na recuperação das micro e pequenas empresas, o Sebrae está com uma campanha de renegociação de dívidas. Diversas instituições financeiras do país têm oportunidade de fazer um movimento conjunto em favor desse segmento tão relevante para a economia brasileira. O Sebrae também dá dicas de finanças para as empresas ajustarem o fluxo de caixa. A consultoria financeira dá uma olhada nos custos, nos estoques, ela é capaz de fazer um levantamento da realidade daquele negócio e propor soluções. A campanha vai até o dia 10 de junho e abrange os bancos que integram as operações do fundo de aval das micro e pequenas empresas. A expectativa é beneficiar 14 mil pequenos negócios. Vamos apoiar não só neste momento, mas em todo o restante do ano, para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecidas. Antônia ficou sabendo da ação e vai aproveitar as condições especiais. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas, então, assim, não tem outra alternativa.